Baixe os 4 jogos que estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmio para quem ficar do primeiro ao décimo colocado, o primeiro vai ganhar 100 reais e o segundo ao décimo vai ganhar um gift card, o sorteio vai ser realizado no dia 18 do 12 às 22 horas no canal do desenvolvedor, para poder participar você precisa ser inscrito, o link vai estar na descrição e conta com o apoio de todo mundo, baixe os jogos que está muito da hora e boa sorte para todos. E aí galera, Tubarão na área trazendo para vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra galera, e o vídeo de hoje é um bug, é o bug do disquete, aonde você vai conseguir alterar os itens que vem na caixa, se você está procurando circuito e não vier o circuito, você pode fazer esse bug aqui e mudar até a hora de chegar ao circuito, é um bug parecido com o bug do motor, eu vou estar explicando para vocês aqui como funciona, gostaria de agradecer meu camarada gringo, que me passou a visão, me passou a dica desse bug, tá galera, então todos os créditos vai para o gringo pro play, tá, o link do canal dele vai ficar na descrição, então dá um pulo lá, assiste os vídeos do canal dele que ele só traz vídeo de conteúdo massa, tá galera, mas vamos para o vídeo aqui, brotando o like aí, se inscrevendo e marcando o sininho galera, que essa dica aqui é fenomenal, tá, a gente vai começar o vídeo é o seguinte, você vai ter que ter dois aparelhos na mão, tá galera, o principal é a tela grande, e o segundo aparelho é a tela pequena, tá galera, presta muita atenção aí, fica aí, que você vai movimentar a tela grande, tá, você vai deixar nessa posição aí, o pequeno não vai mexer, tá galera, e você vai entrar com o seu dispositivo maior ali, o que você usa o dia a dia, tá galera, vamos invadir ali o bunker ali de boa, tomo com o nosso disquete tranquilão, tá galera, lembrando que você tem que ter certeza que essa conta está conectada a Google Play, tá galera, tem que estar conectada a Google Play, tá, beleza, pode ser celular, pode ser PC, pode ser 2PC, pode ser 2C, vai de acordo com o que você quiser aí, você tem na mão, tá galera, repara que a gente está indo lá no especialista lá, cara, e vocês vão ver que a gente vai colocar o disquete ali, vai pegar a coordenada, né, e o pequenininho ali, galera, que é o segundo celular, é o segundo plano ali, fica naquela tela ali do mapa sem mexer, tá galera, agora a gente vai lá na coordenada lá, vamos ver o que nos espera, tá galera, que a gente vai abrir o nosso caixote lá, vocês tem que ficar atento na abertura do caixote, vocês vão ver o que tem de interessante naquele caixote lá, você dá uma olhada nos itens, tá galera, e vamos lá, vamos lá para o mapa lá, e vamos na nossa coordenada lá, ver o caixote que tem pela frente aí, tá galera, porque o intuito aqui é ajudar geral a conseguir o circuito, já que o jogo está mega difícil, mega complicado, tá galera, e eu espero que vocês gostem, vamos lá na coordenada lá, e vocês vão ver aí, vocês tem que gravar os itens, tá galera, às vezes não muda os itens, mas muda a quantidade, tá, às vezes você abre a caixa e não vem mudança nenhuma, mas vai tentando que sempre vai mudar, uma hora você vai conseguir, tá galera, e o circuito para você finalizar o banho ácido de vocês, para mim está faltando dois circuitos, tá galera, mas vamos lá, vamos lá, que aqui é top, o jogo está todo bugado, tá galera, estou fazendo essa brincadeira aí na conta do meu filho Daniel, porque a minha conta principal não consigo logar em outro aparelho somente no meio, repara que no mapa ali, ó galera, nós entramos pelo meio do mapa, tá cara, isso daí é uma dica, que você vai ter certeza se a sua caixa vai mudar ou não, tá, a posição que você entra no mapa, vamos matar esse escandango aí, né, com o nosso facão aí de elite aí, todo mundo sabe que o facão e o racha cuca são as armas que eu mais curto no jogo, né cara, e vamos lá, colocamos para abrir aí, vamos ver aí, vamos esperar, ih moleque, vem coisa boa, vem coisa boa, aí você vai mudando, né galera, vai prestando bem atenção, vai dando pausa no vídeo, olha aí, só vem o motor, veio os equipamentos da SWAT, veio a chave inglesa, veio a M16, foca nos itens aí, tá galera, se liga aí, que eu vou tá resetando o jogo aí, limpando o histórico todinho aí, e vou voltar aqui pra gente ver que se mudou alguma coisa, tá galera, tubarão é muito fraco de mente aí, então grava vocês aí pra mim aí, vocês vão ter certeza que muda, tá galera, e até chegar o circuito, né, que o objetivo do jogo é o circuito, na verdade, né, pra poder conseguir montar o banho ácido, agora galera, você vai sair, vai fechar o seu jogo principal, o jogo que tá ali de base no celular 2 fica travado, tá, você vai em configuração dali, aplicativo, aí você clica no jogo, vai limpar cachê, vai limpar dados, vai forçar a parada, beleza, e beleza, fez isso daí, você vai sair, tá, dessa tela aí, você vai voltar agora pro celular que tá parado aí, aquela tela pequenininha, tá galera, fica atento, não entra no jogo principal da sua conta, tá, entra no celular, beleza, você vai colocar, entrar ali, vocês ficam observando aí como que tá sendo feito, tá, eu espero que eu esteja explicando da melhor forma possível, ó, entra ali, ó, pronto, agora tu vai sair do mapa, olha aí, espera carregar, tá galera, não entra no jogo novamente, sem antes carregar o aparelho 2, tá galera, olha isso daí, que a gente tem que deixar naquela tela ali, ó, agora sim, ó, deixamos na tela principal ali, porque o que faz o jogo ler é essa telinha ali, você entrar e sair no mapa, tá galera, aí agora você vai botar, vai abrir o jogo, vai aceitar ali, vai restaurar a sua conta, lembrando galera, tenha certeza que está conectado na Google Play, tá, pra depois você não vir falar que Tubarão, pô, passou a visão errada, tá galera, então beleza, estamos entrando no jogo aí, é que demora um pouquinho mesmo, tá galera, galera, bota o like nesse vídeo, dá uma passada no canal do camarada gringo, é o parceiro do canal aí, fechamos uma parceria ali, coloca restaurar e coloca essas paradas aí, tá galera, o gringo é parceirão e precisa da ajuda de vocês, tá, vamos lá, confirmar, beleza, show de bola, e vamos ver, hein galera, vamos ver aí, como é que vai ficar essa bagaça aqui, né galera, bagaça, o famoso BZ, camarada das antigas aí, um dos primeiros que eu conheci aqui no YouTube, tá galera, beleza, show de bola, vamos lá, vamos colocar, entrar, tá galera, repara aí ó, que nós estamos com o disquetezinho ali, que a telinha está na frente, não dá pra vocês ver, tá galera, agora a gente vai pegar, vamos colocar, entrar, e vamos invadir de novo lá, pra colocar o disquete, vocês vão ver como muda, com certeza, tá galera, eu tô falando, tô tentando falar um pouco mais devagar, pra poder explicar da melhor forma possível, tá, eu deu um, eu diminuí a velocidade do jogo, tá galera, pra vocês entenderem da melhor forma possível, vai passando, vai voltando, tá galera, agora vamos lá, vamos ver o lance aí do disquete, tá galera, vocês vão ver uma coisa interessante demais, que já começa mudando, tá ó, olha isso aí ó, carregou, pegou a coordenada ali, e vamos arpar daqui galera, vamos lá pra, pra nossa coordenada lá, e ver o que que tem naquele caixote lá, ver se mudou, ver se agora vem o circuito, tá galera, tem que insistir cara, claro que você vai fazer uma vez, vai mudar né cara, não é assim né, repara não, que agora tá vindo carro do som ali na rua ali, o cara tá vendendo de parada ali, vamos lá galera, vamos lá, vamos ver ali ó, ele tá saindo do mapa ali de boa, show de bola, agora ele vai entrar no mapa lá, vocês vão ver como funciona perfeitamente ó, o bunker tá ali ó, cadê, procurando a coordenada ali, olha isso galera, não tá mais ali no local ali, mudou, olha ali ó, tá pertinho da gente ali ó galera, tá vendo ali ó, até a coordenada mudou galera, uma coisa que eu não sabia, e muda também tá, é mais um detalhe, você ainda economiza energia ali né galera, isso ajuda demais, vamos lá, vamos esperar aí, e vamos colocar um entrar aí, vamos ver agora como vai funcionar, se vai mudar os itens, se não vai tá galera, pra vocês terem uma ideia de como funciona, se não mudar os itens, você continua insistindo que muda sempre tá galera, uma vez ou outra não vai, mas de 95% tá mudando os itens tá galera, agora rebenta esse gordão aí que sempre vem perturbando a gente aí, vamos direto na caixinha ali, mas vamos matar aquele candango ali ó galera, vamos matar o errante aí, beleza, show, vamos invadir com tudo aí, essa terra é nossa galera, essa terra é nossa, brota o like de vocês galera, ajuda o canal aí beleza, e vamos lá galera, vamos lá, vamos lá que tá abrindo ali a caixa ali, tá finalizando a caixa, olha isso galera ó, repara aí ó, eu não tenho a mente boa tá galera, vocês que tem a mente boa, repara ali que veio uma AK-47 no lugar da M16, vocês viram que mudou né, então galera, essa é a grande dica que eu tenho pra passar pra vocês, realmente muda, tá, realmente muda tá galera, então vocês ainda se preocupam que se ah, eu fiz e não mudou, faz de novo que vai mudar tá galera, é certeza de sucesso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que tenha ajudado vocês, vai deixando no comentário quem fez a parada aí, e se deu certo, se não deu certo, beleza, vai deixando aqui, é muito importante tá galera, eu gostaria de agradecer demais vocês, vocês estão mitando tá galera, vamos dizer agora um exemplo, você curtiu o que veio na caixa, tá galera, aí você vai fazer o que, você vai fechar aquela telinha pequenininha ali ó, o aparelho 2, entendeu, você vai fechar o aparelho 2, aí você vai ficar utilizando, a conta principal ali, você sai e entra no mapa, pra poder fazer o salvamento, essa é a grande dica que eu tenho pra dar pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado aí, tá galera, quero mandar um salve pro meu camarada gringo, muito obrigado pela ideia, por me explicar como funciona, tá galera, tá ajudando demais o canal gringo, nós estamos conversando direto aí, a parceria tá sinistra, e a tendência é a gente ir crescendo, tá galera, então deixa aí ó, quem assistiu o vídeo até o final assim, coloca assim ó, hashtag até o final, tamo junto, abração, fui!